Bom dia, Chaves. Bom dia, professor Girafales. Bom dia, professor Girafales. Bom dia, professor Girafales. Bom dia, professor Girafales. Pela causa, razão, motivo e circunstância de que ela não se encontra em casa, professor. E por que causa, razão, motivo e circunstância de que ela não se encontra em casa? Pela causa, razão, motivo e circunstância de que ela saiu. E por que causa, razão, motivo e circunstância de que ela saiu? Ela causa, razão, motivo e circunstância de que eu não sei dizer. Oh, que coisa lamentável. Perdi minha viagem? Eu acho que sim, professor. Oh, que lástima. Lástima o quê? Miséria, infortúnio, sofrimento. Ah, sim, tristeza. Sim, tristeza, sofrimento. Estou sofrendo por não encontrar Dona Florinda. Ah, que belo dia. Vou aproveitar que o seu barriga não está na área e dar uma voltinha. Seu Madruga, seu Madruga, por favor. Pois não, professor. Em que lhe posso ser útil? Só um minuto. Um minuto, por favor. Obrigado, Chaves. Falarei com o senhor Madruga. De nada, professor. Pois não, senhor Girafales. Bom dia, senhor Madruga. Bom dia, professor. Sabe me dizer, porque causa, razão, motivo ou circunstância, a senhorita Florinda não se encontra em casa? Sem, 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 senhor, senhor o quê? Senhorita. E o que é isso? Senhorita. É o modo como um homem, corteço, um cavalheiro, se dirige a uma dama. Dama o quê? Dama. Uma senhora de respeito. Como a Dona Florinda. Ah, se o senhor se refere à velha coroca. Como disse? Oh, desculpa, desculpa. Me desculpa, professor. Não quis ofender. Que isso não se repita. Não admito que fale mal da Dona Florinda. Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Não, não, não quis ofender o senhor, minha era, professor. Muito bem, então. Então, o que pode me dizer? Sabe me dizer por onde anda a Dona Florinda? E por que razão, motivo ou circunstância, ela não se encontra em sua residência? Lamento, professor. Não posso ajudá-lo. Oh, estou desolado. Deso o quê? Desolado. Estou consternado. Conster o quê? Ah, deixa pra lá. Mas o que... O que está acontecendo? Eu já disse. Dona Florinda não está em sua casa. Bom. De vez em quando, todo mundo tem direito de ter um pouco de sossego, né? O que quer dizer com isso? Olha, professor. O senhor sabe que não me dou bem com a Dona Florinda. O senhor não se dá bem com ela, nem com ninguém. Como com ninguém? Está se brigando. Com o seu barriga, por exemplo. E o que tem o seu barriga? O senhor madruga. Todos sabem que o senhor está de dever 18 meses de aluguel. Agora, são circunstâncias da vida? Como circunstâncias da vida? O que o impede de encontrar um trabalho digno, ganhar o seu dinheiro e pagar suas contas? Olha, professor. Não me faça perguntas difíceis. Este não é o momento. Como perguntas difíceis? Há tantas ocupações. Um homem como o senhor, com sua idade, com sua vasta experiência, tem certeza de que não lhe será difícil conseguir uma ocupação digna? Ah, professor. Tudo isso é muito complicado. Prefiro não tratar destas questões. Pois muito bem. Mas não fique a tecer comentários maldosos. A respeito de alguém que é, moralmente, tão superior ao senhor. A quem você se refere? Estáis a tirar-me do sério. Certamente sabes que me refiro a dona Florinda. Ah, aquela senhora. Sim. Aquela senhora, a quem o senhor deve todo o respeito. Como respeito? Ela vive a me dar bofetadas na cara? Se ela lhe dá bofetadas na cara, é porque o senhor fez por merecê-las? Dona Florinda jamais cometeria uma agressão injusta. É uma alma boníssima. Boníssima, é? Só porque ela lhe prepara alguns cafezinhos? Olha, o senhor está me faltando com respeito. Eu já lhe mostro o que é verdade. Eu já lhe mostro o que é verdade. Só uma truqueira. Só uma truqueira. Seu madruga. Só uma vovocinha gosta de falar mal da vizinhança. Aaaaaah! E aí